Eu sou o aerotrem. Você tá bom, rapaz? Viva forte aí. Ele é a mãe do PAC. Eu sou o pai do aerotrem. Ah, olha aqui. Esse é o livrinho, né? Aí você vai ver tudo que tem aí pra analisar e avaliar, né? E o voto vai ser um segredo. Você que manda. Você que manda. Um abraço. Lá é nós. Obrigado. Lá é com o eleitor, o dono. Tchau. Um abraço, um abraço, um abraço. Um abraço. Tudo bem? É, pra frente aí. É, pra frente aí. 28, vai pra frente. Ah, ela tem. Vou te ver, né? Isso aí. É, ela tem. É, ela tem. É, ela tem. É, ela tem. Mais visto e vive na televisão brasileira. Não, programa. Não quer sequer, não? Não. Eu tô no lugar, ratões. São Bernardo. Ah, pegadinho, galera, rapaz. Deve ter, vai ser violenta, cara. Pois é. Deixa eu me perguntar uma coisa. É, eu queria saber o seguinte. Se o, a... A polícia mandaram o cara da minha altura, pelo menos. Pois é. Não. Desculpa dizer, mas eu sou mais alto. Finalmente, hein? Finalmente. Eu sou mais alto, cara. Finalmente me atrapalha. Nem o cabelo, rapaz. Você tem cabelo, eu duro. Mas você tá de salto, cara. Não, eu não sou o Lula. O Lula gosta de salto alto. Não, eu é igual, ó. Meu, 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 meu. Se não, você é o José de Camargo. Não, eu sou o cara do cara. Pergunta uma coisa, ó. Se não fosse a lei neutral, você acha que a mídia ia dar mais de 30 segundos pra você, não? Claro, cara. Você precisa, rapaz. Como é que pode divulgar o aeronotren? Olha aqui. Como é que pode divulgar o aeronotren? Ah, o trem? Que projeto é? Um novo projeto? Esse projeto é um trem que voa. Ah, olha que bacana. Que legal. Ligeiro. São Bernardo quer, Santo André quer, São Caetano. Olha lá, pessoal. Quem não quer? Nem a dúzia aí. Essa aqui é. Tem 18 na minha Kombi, hein? 18 na Kombi. É, cara, 18. Eu não devia ser vindo ali de aeronotren. Não é do Kombi. É verdade que você é o candidato com menos rejeição que tem no Congresso? Menos 15%. Imagina só que eu tô com 85% de aprovação. É mesmo? Eu já sou o presidente. Com 85% de aprovação, 15% de rejeição. 85% com assim, com essa meia dúzia que tá aqui ou não? Não, 85% no Brasil inteiro. Ah, no Brasil inteiro? Ah, vá, rapaz. Vá, rapaz, menino. E eu te pergunto, você gostou desse negócio de humorismo agora, poder gozar e tal? Ah, sempre vão poder gozar, não é? Ah, sempre. Excelente. Então, mas eu ia perguntar se o senhor é o menos rejeitado, se o senhor é o menos conhecido. Acima de tudo, mais conhecido. Porque eu tenho 85% de que gosto. Então como é que eu sou o menos conhecido? Quem não vai conhecer o Emael aqui? Não vai, né, pô? Quem é o Emael? Quem é o Emael? Eu não conheço o Emael. Você conhece o Emael? É o senhor, né? Não, o Emael. A sua música é melhor, Emael. O senhor é? A música do Emael. Levi Fidel. Oh, Levi. Rapaz, olha. Olha bem. E a sua altura, hein, cara? Finalmente me colocaram o caso da minha altura. Pois é. Deixa eu perguntar uma coisa. O Fernando Collor de Melo, eu não consigo dizer o quê? Que ele é o mais notório do seu partido, que já passou... Fernando Collor? É. O Fernando Collor já foi, já era. Então, né? Mas foi o cara que mais notou, conhecido. Hoje é tá no PTB, tá no PTB. Mas foi o cara mais conhecido. Mais conhecido é o Levite, né? Ah, é? É. Não, mas aí quando ele foi eleito... Tá todo mundo aqui agora, tá vendo? Cheio de gente aqui, ó. Se fosse o Collor, tinha metade de gente aqui. É porque é câmera. Você tira a câmera, você vai todo mundo desperta. Não, porque é por causa disso aqui, ó. Você quer ser, ó. Então, o Fernando Collor, ele era o seu partido. Mas aí quando ele foi eleito, ele largou. Então quer dizer que o seu partido, o PTB, ele é um partido meio que descalado, a política. Ao contrário, rapaz. Ele foi embora porque não merecia estar aqui onde está. É mesmo? Todo mundo aqui merece, tá vendo? Cheio de gente aqui, ó. É mesmo? Na rua merece todo mundo. Na rua, é claro. Na rua, olha, tudo aqui é filiado. Nós temos 112 mil filiados. Não, devia estar todo mundo numa jacuzzi agora, numa piscina. Uma rapaz, olha, que todo mundo veio pra cá de C4 palas, dia de pôr, vem tudo, né? Tudo é tipo de carro. Aqui é o partido do povo brasileiro. Por isso que eu defendo o quê? Menos impostos, menos tributação para o povo brasileiro. Aham, entendi. E você já tentou três vezes a prefeitura de São Paulo. Já tentou três vezes o governo de São Paulo. Você acha que agora vai ser diferente, tentando a presidência da República? Mas evidente, é. A presidência da República é o país todo que é o quê? Que é menos tributos, menos impostos, menos juros. E o país todo que é levido, fizeram os 85% de aprovação. Então você acha que o problema é São Paulo, então? Não, não é São Paulo. São Paulo vai fazer parte de todo esse processo de votação mesmo. Ah, não votar em você então? Vão votar sempre, rapaz. Não quebra tirar da minha boca o que eu disse. Entendi, entendi. Você é, é fé. Olha, ele tá com uma perguntinha lá pra você fazer pra mim. Qual é que é, hein? Não, tô nada, cara. Eu tô falando a história de você, cara. Olha a minha altura com a sua, cara. Você fixou na altura, então, né? Você sabe por quê? A garota que me tremei. Tu tô com o nome dela mesmo? É, Monique Osa. Monique Osa. A Monique Osa. A Monique é famosa. Mais famosa do que eu. A Monique, realmente, o tempo que eu me falava, você é baixinho, mas então hoje eu tô tirando um sarro. Entendi. Eu tô me vingando. Você concorda com a lei do L, não? Que L é esse, rapaz? Lei do L, não é? Não é do Levi do L, não? Não. É, L meu nome conhece como Levi. Sim, mas a lei do L é aqui. Qual L? Lei do L, desculpa. Qual L é? Você é grande, você é baixinho. Aqui é, ó, aqui é um, dois, três, ó. É parecido. Não, mas você não entendeu, né? Um, dois, três. Ó, quando a pessoa é grande, L, ó, tenta entender o que é isso aqui, ó. Lawrence. Não entendeu isso aqui? Lawrence. Lawrence. Ah, acendi. Lawrence. Lawrence. Qual a pergunta aí? Você não quer fazer pergunta aqui, não? Não, ele não quer, sou eu, sou eu, cara. Sou eu, olha aqui, ó. Eu vou te entrevistar agora. O que você quer ser o melhor programa do Brasil? O que? Tchá, te peguei. Eu sei, cara. Te peguei. Eu não acho que seja, rapaz. Porque, do jovem é. Não é nada. Todo mundo quer ver, cara. Sabe, eu queria perguntar uma outra coisa pra você. O primeiro candidato a ser barrado nas eleições foi um candidato do seu partido, Erivan, Passos da Silva. Então quer dizer que o PRTV, ele aceita candidatos, ele atinge os candidatos que são governados pela justiça? Não, se você olhar lá, nós temos apenas um ou dois do país inteiro. Então é o ficha limpa dos ficha limpa, que é o PRTV. Peraí, mas... Pra começar, do presidente, você não viu? Eu não tenho um ficha limpa assim, cara. Não tem nada contra mim, você não viu? É. Então é um bom exemplo. Mas ele tem, né? Mas é coitado, é um só. Coitado? Não tem pena dele. Mas não tem que ter nenhum, rapaz. Ele não vai escutar, não, rapaz. Se a gente abre sessão pra um, as ganham. Ah, então vamos aí. Veja bem, quem não tem pecado, que jogue a primeira pedra. Ah, não vou julgar, não. Então deixa o rapaz, é um só. Não tem pecado. Todo mundo tem pena por um só? Um só. Mas ser pecador na política... Um só fecharia. Mas ser pecador na política é um negócio muito sério. Mas um só, nós não temos muito. Olha, o PSDB tem muito, o PT tem muito, o PMDB tem muito. Então deixa pra lá, um só. Se tiver um só, tudo bem. Quem não tiver pecado, jogue a primeira pedra. Entendi, mas... Ninguém vai julgar. Então tá, mas a política então pode ter pecado. O que é problema? Pecadinho, né? Ah, é pecadinho, claro. Coitadinho dele. A coisa pequena. De repente o pobre coitado, né? Fez alguma coisinha, né? Foi, é o pobre coitado. O PTB... O PTB só tem um. Até agora, os demais tem 50, 30, né? Nós somos campeões de quê? De popularidade. 15% que me rejeito e 85% que querem o aerotrem. Entendi. Você chama os seus eleitores brasileiros, a sua propaganda política, de concidadãos? Claro, são concidadãos. Eu queria saber qual é o público-alvo do seu companheiro. São os brasileiros acima de 70 anos? Não, todos os brasileiros, porque são concidadãos, são pessoas que têm direitos iguais, perante a lei, e merecem menor tributação, menos impostos e menos juros. Qual o segredo pra ser político? O que que é? Qual o segredo pra ser político? O segredo, principalmente, é querer servir ao povo. E ter uma boa ladainha também, pra poder falar. Não, não, mas olha, principalmente, isso tudo que a gente fala, é o povo que fala. O povo que diz, Levi, fale isso. Ah, não é coisa da sua cabeça, então? Não, não é, não. Ah, não, ah... Lá no Nordeste, por exemplo... O político não defende os interesses do povo. Não, mas nós estamos tendo que ser em teste. O político é em teste do povo. Ah... Por exemplo, no Nordeste... É um acordo, o político é um acordo, então. No Nordeste, as pessoas falam o quê? Levi Fidel, nós comemos muita rabadura aqui, e estamos com o problema de dente. Então, eu estou agora, exatamente, querendo que o meu programa de governo contemple saúde bucal para todo o povo brasileiro. Universalizar tudo. O que é muito mais fácil que tirar a rabadura e dar comida pra pessoa. Mais de dente, dá mais comida, saúde bucal, né? Mais colégio, mais educação. Então, política tem que ser intérprete do povo. O que o povo quer, nós temos que falar o que o povo quer. Para a rabadura. Para o povo. Aí. E dente dentadura. Ah, então tá bom. Obrigado, Levi. Boa sorte na sua vida política. Muito obrigado, hein? Tomara que você consiga ir mais três, pelo menos, tentando a presidência, pra eu poder ir depois... Olha, Abraão Lincoln tentou 40 anos, eu só tô nos 20. Então tá bom. Então tem muito caminho. Agora você chega lá. Um abraço a todos. Falou. Tchau. E saúde, hein, rapaz. Eba, e... Um abraço. Tchau, gente. E... Tchau, gente.